E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e nesse vídeo eu quero falar sobre você ter pouco tempo. O tempo está acabando. Você tem exatamente três dias a partir do lançamento desse vídeo pra pegar a personagem mais forte do jogo, ao menos a DPS mais forte do jogo. Além disso, você tem também aproximadamente 23 dias para pegar o Dr. Rachel de graça e também pra pegar os presentes de aniversário de um ano do jogo. Pois é, faz um tempo atrás eu disse que a melhor época pra começar a jogar Honkai estava pra chegar e agora eu tô fazendo esse vídeo pra dizer que essa época está pra acabar. Assim, Honkai Star Rail é um jogo fantástico, você pode jogar ele a qualquer momento que você vai se divertir, mas no dia em que esse vídeo está sendo lançado, a Acheron, a personagem que é preocupantemente a personagem mais forte do jogo em termos de DPS, está nos seus últimos três dias de banner. E se você joga o jogo e não quer a Acheron por qualquer motivo, porque você não gosta dela, ok. Mas se você é neutro sobre ela e você se importa com o endgame do jogo, corre atrás, gasta essas jades que você tem guardado aí e roleta por ela, porque provavelmente vai demorar meses até ela voltar ao banner. Se você não tiver jades pra isso, eu não estou advogando pra você gastar dinheiro no jogo, mas se você já tiver os recursos na sua conta e estiver poupando por sei lá qual motivo, e se você se preocupa em conseguir fazer todos os conteúdos endgame do jogo, eu acho que você deveria pegar a Acheron. Se você estiver poupando pra Jin Liu, por exemplo, porque você ouviu dizer que a Jin Liu é a DPS mais forte do jogo, essa opinião tá muito desatualizada. A Acheron é a melhor DPS do jogo agora, de longe. É claro, isso eu tô falando apenas se você se importar com endgame, se você se importar com meta e coisas desse tipo. Caso você não ligue, ok, você não precisa pegar a Acheron, se você não gostar dela ou se tem preferência por outro personagem no geral. Mas, chega de falar da Acheron. Porque tem outras duas coisas que estão nos últimos vinte e tantos dias nesse jogo. E se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente já pegou essas coisas, mas se você é novo no jogo ou se está pretendendo jogar ele no futuro, isso vai ser importante. Primeira coisa é o Dr. Rachel de graça e também os presentes de aniversário. Os presentes de aniversário de Honkai Star Rail não são tão bons quanto a maioria das pessoas esperava, mas são presentes. Trinta tiros que você pode pegar de graça. Meio que só vinte tiros na real, porque todo mês a gente já ganhava dez de graça. Mas, enfim, trinta tiros são trinta tiros e eles são de graça. Então, se você ainda não começou a jogar o jogo, comece agora, porque vale a pena. E outra coisa que você precisa começar agora também é pegar o Dr. Rachel de graça, caso você ainda não tenha pego. Ele está de graça no momento, mas é só no momento. A partir da versão 2.2, ele vai deixar de ser de graça. Então, você precisa pegar ele o quanto antes. Faltam vinte e poucos dias para isso acontecer. Então, se você que já joga o jogo e está tentando convencer um amigo seu a jogar também, essa é a hora. Ele tem um monte de coisa que ele pode ganhar nesses próximos vinte e poucos dias e que ele não poderá ganhar mais depois. E esse é o seu melhor argumento a favor de começar esse jogo agora. Então, use para convencer o seu amigo a jogar. Porque daqui a vinte e poucos dias, esse argumento acaba e a gente vai ter que inventar outro, né? Mas é isso. Esse é um vídeo curtinho só para lembrar a todo mundo disso. Essa semana está meio parada de novidades dentro de Honkai Star Rail. Mas, na semana que vem, a gente vai ter bastante coisa para falar com o lançamento do Aventurine. E na semana seguinte também com revelações da 2.3. E por aí vai. Então, se inscreva no canal, comenta se você já pegou a Acheron, ou se você não conseguiu pegar, ou até se você decidiu por você mesmo não pegar ela. Me diz também se você está tentando convencer algum amigo a jogar HSR. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho